Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Ser linda como Inês Nunca um desejo tão vivo e turbulento alvoraçara Os pacíficos dias de constância Longe do mundo Até ali vivera A tímida e piedosa criatura Numa torre de amor serena e branca Torre tão alta que as ameias dela Eram no céu puríssimo as estrelas Torre tão alta que as suas bandeiras Arfando-a à viração eram as nuvens Guardando a torre o gênio do silêncio De uma oliveira à sombra entre decia Cheiroso sistema de esmaiadas rosas E lá por dentro os êxtases como anjos Prepassando de noite aérea mente Em calma enfermaria de crianças Caminhavam com passos do veludo Não fossem despertar seus leves passos O sonho dos deuses que dormiam Dentro da pura da encantada torre Eram como dois sóis Constância E Pedro Dois grandes sóis de amor Dois sóis tão vivos Que o brilho deles lhes revelava os corpos Amor espiritual Desencarnado Amor de serafins Que em vez de se abrirem suas bocas E beijos esquiosas As pálpebras se erravam docemente E adormeciam como dois turíbulos Equietados por fim no seu balanço Turíbulos brilhantes Cujos fumos se fundissem num só E assim fundidos Subissem para Deus na mesma ânsia Mas uma vez Um dia A linda torre desfez-se Como à luz da estrela de Alva Se desfazem as névoas do Mondego A linda torre desfez-se